Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, nem acredito que eu consegui um acesso para fazer um teste no Elden Ring. Para mim, um dos jogos mais aguardados desse início de geração. Queria agradecer ao pessoal da Nimo, que fez a point com o pessoal da Bandai, para que eu conseguisse ter esse acesso. Então, valeu aí a força. E aproveita para seguir lá na Nimo, para acompanhar as lives do canal. Está rolando uma live do GTA San Andres. Sem mais delongas, vamos lá testar o Elden Ring. E dá uma olhada nos nossos potenciadores aí nos links da descrição aí, cara. Se for comprar um console para jogar o Elden Ring, Amazon, tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Vamos lá. Então, vamos lá pessoal. Começando aqui, a gente tem essa seleção de personagens. Temos um cavaleiro, um cavaleiro encantado, um profeta, um campeão e um lobo sangrento, o Gerald. Bom, todo mundo jogou com, ou com o cavaleiro encantado, então eu vou jogar com o cavaleiro encantado ou com o lobo sangrento. Embora eu tenha achado o lobo sangrento mais legal, eu vou iniciar o meu aqui com o cavaleiro. Vamos lá. Tipo A é homem, tipo B deve ser mulher, né? Então vamos tipo A, homem. Bom, então vamos lá. A gente começa aqui dentro da tumba. Com o nosso... Herói a princípio, né? E o jogo está bem escuro. Ele pediu para eu ajustar o brilho ali no início. Eu ajustei o brilho, estou achando um pouco escuro, mas espero que esteja dando para ver direitinho. Interface, nossa. Vamos dar uma olhada aqui. A gruta da sabedoria está aqui embaixo. Triangle. Não dá para ver muita coisa aqui em relação ao gráfico ainda. A gente acompanhou alguns vídeos aqui nas lives, né? Acompanhamos o Grande BR, o maior BR de todos os tempos. Acompanhamos também o Max, da MRM Studios. E... Eu não achei o gráfico do jogo tão legal. Pelo menos nessas gameplays que nós vimos. O jogo está tendo... O jogo está tendo... Stutterings. Né? Eu acho que dá para... Talvez dê para vocês perceberem aí. Que o jogo está tendo alguns Stutterings. E a princípio... Os gráficos estão... Muito mais próximos. Graça perdida descoberta, né? Antes era... Antes era... Era... Fogueira... Depois passou... Não. Antes era a espada, né? Depois a fogueira, depois a luz. Agora é a graça. Você tem que acender a graça. Ler a mensagem. Tente gesticulando. Tá. Não quero gesticular. Não gosto de espada de gesto. Mas... E... Os gráficos, como dizia eu na aritmética... Eles estão mais próximos... Do Dark Souls 3. E do... Sei lá. Do Bloodborne, mas claro. Dados as devidas proporções. Do que do Demon's Souls do PS5. Né? Justamente eu que fui o cara que reclamei bastante do... Que o Demon's Souls do PS5. O gráfico é espetacular, né? Mas... Que era só o gráfico. Bom, eu sei que o jogo é um teste de conexão. Eu odeio esses fantasminhas correndo. É... Eu não posso desligar eles, eu acho. Mas eu não gosto deles. O personagem tá... É aquele personagem sem alma, né? O Ash One. Os caras já tão correndo ali já. O BR. Doidão. Vamos ler aqui. Arroba grande adiante. Contemple. Boa sorte. Hora de anel... Hora de anel... Pristino. Abrir. Abrir. Nossa, mano. Olha isso. Bom. O gráfico do nosso personagem, né? Ele tá bem bonito. Tá bem detalhado. Pô, bastante detalhe. Eu não sei se dá pra dizer que tá no nível do... Do... Demon's Souls do PS5. Mas eu acho que tá bem próximo. Agora, quanto ao cenário... A gente consegue notar que aqui na frente... É tudo bonitinho. Mas lá atrás a gente nota que a resolução... É menor, né? Principalmente das... Das árvores. Bom. Vamos lá. É aquela parada, né? Ou você anda devagar... Ou você corre. Estilo... Dark Souls. É, eu não vou ficar lendo essas... Paradas aqui, porque... Isso aqui é a esquiva, né? O bola. O pulo. Você vai precisar de certos itens... Para participar em cada tipo de... Tá. Não, eu não quero saber de nada disso agora. É, esse é o pulo do jogo. Oh, sim. Tarnished, are we? Come to the lands between... For the Elden Ring, hm? Of course you have. No shame in it. But I'm afraid... You're plum out of luck. You are maiden-less. A bit player. Fully divorced... From the strength of runes. Feel free to go off... And die in a ditch... Somewhere. Oh, can't seem to wrap your head... Around your predicament. It's no surprise. You poor have-nots... Are a stubborn lot. Fine, then. If you must have a go at it... Maiden-less as you are... You'll require an education... On the ways of the enlightened tarnished. Are you familiar with grace? The rays of gold... That give life to you tarnished. You may also behold its golden dust... Pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace. The path that a tarnished must travel. It's nothing short of a miracle... That the guidance of grace... Can lead you... Maiden-less as you are... To the perfect place to die in obscurity. Bom... É... Dá pra perceber que o jogo é o Dark Souls, né, cara? É... O Dark Souls... Só que... Adquirir os materiais, né? Só que ele é uma evolução. Vamos ver aqui. Esse aqui é... Bom... Eu não tenho... Eu não tenho... Esse meu personagem não tem um escudo, né? Então como é que é, no caso, a defesa dele? Ah, agora eu tô com o escudo. Beleza. Beleza. Prefiro o escudo. Eu gosto muito de escudo. E... A resolução da grama e tal... Tá meio baixa, cara. Aquele cavaleiro ali matou o BR três vezes, então... Eu não vou encarar ele agora. Deixa eu... Me familiarizar um pouquinho com... Com o combate do jogo. E... E como eu tava dizendo... O jogo me parece uma evolução... Natural do Dark Souls. Algo que eu... Sempre pedi... Né? Sempre quis ver o Dark Souls em... É lógico que eu gosto muito de... Ambientes fechados... E... Ultra detalhados, né? Como os caras conseguiram fazer... Pelo menos no início... Do Demon's Souls. Mas eu sempre quis ver uma evolução... No Dark Souls... E ter um mundo gigante... E muito detalhado... Onde a história pudesse ser contada... De uma forma... É... Mais clara. Não sei se vai ser isso aqui... Né? Porque... Já começa ali com os personagens enigmáticos e tal... Que é muito maneiro também. Né? É muito maneiro também. E é aquela parada, né, cara? Porra, se você gosta... De Dark Souls, filho... Isso aqui é um... É um prato muito cheio. Né? Isso aqui é um prato muito cheio, cara. Porque... Eu imagino... A quantidade de segredos... De... De... De coisas que vão... Vão ter pra você descobrir e explorar... Nesse universo aqui. Vamos tentar... Toma de sequência. Pô, o maluco não me viu. É... Igualzinho, né? Você... Você para... O teu boneco... Se ajeita assim... E acerta o cara. Agora... Agora... O jogo... Eu tô sentindo que ele... Ele não tá tão liso não, cara. É lógico que isso aqui... Não representa a versão... Final do jogo. Né? Fazer... Várias otimizações ainda. Aqui é o Sekiro. Tenta no modo Sekilius. Né? Que foi algo que... Quando eu falei no Demon's Souls... Todo mundo falou assim... Ai, cara. O cara... Que é o modo Stealth... No Dark Souls. Cara, que cara ridículo. Nunca existiu isso. MDS... SLC. Tá aí, ó. Bora, cara. Me dá uma porrada pra eu ver como é que é. Defendi, beleza. Tomei ele. Bora. Caralho, me bateu com a parada de fogo. Filha da puta. Tá. Show de bola. Ih, caralho. Não morreu. E esse aqui... Eu também posso segurar a espada com as duas mãos, né? Cara, e tipo assim... Eu não quero nem... Ao contrário dos caras aí que querem debulhar o mapa do jogo já na demo... Eu não quero nem... Só queria a oportunidade de pegar aqui pra ver como tá mesmo. Porque eu... Vocês sabem que eu só jogo as paradas uma vez, né? Então... Eu quero ter... Eu quero ter... Sei lá... A melhor experiência possível depois. Quero só dar uma olhada aqui pra ver como é que tá. E depois eu quero jogar o jogo... Pra não ficar... Não precisa ficar repetindo nada pra mim não, cara. Poderia isto ser algo incrível? Ah, aqui tem um... Tem uma graça, ó. Tocar a graça. Descansar no local de graça. Acho que eu encho o meu sangue, né? Passar o tempo. Memorizar a feitiço. Ordenar a baú. Vamos passar o tempo. Até o anoitecer. Vamos ver a noite como é que tá. Vamos sair aqui. Aqui dentro... Vamos ver o que tem aqui. Lobo. Inimigo forte adiante. Bom... Não quero enfrentar esse inimigo agora. É, é o mesmo estilo, né? Você dormiu... Os caras voltam por exatamente o mesmo lugar onde eles estavam. É, exatamente onde eles estavam. Tem um porco-olho ali em cima. E agora tem uma chuvinha. Vamos ver se aquela corrida horrível tá aqui, né? Como é que seria a corrida? Vai ser se esse aqui abaixa. É, a corrida é o bola, né? Segura o bola. Isso, cara. Caralho, um bicho. Invisível, cara. Tá, derrotar o grupo de inimigos. Reabastecerá seus frascos. Tá. Não quero ver nada disso. Vamos lá, cara. Esse aqui tem o escudão, né? Tem o rolamento. É, os inimigos... A princípio é a mesma coisa, cara. Os inimigos são meio lerdão e tal. Ó, tem uns lugares... É... Bonitos, né? Que lembra um pouquinho... Até o... O... Acho que foi o Kroos que falou essa porra no vídeo dele. Lembra um pouquinho o Shadow of Mordor. Né? E realmente lembra. Quero ver como é que vai ficar... Ofereça braços. Quero ver como é que vai ficar... A iluminação de você andar com... Uma tocha na mão, né? Espero que tenha. Acho que tenha, né? Ó. É, se o inimigo te ver... Pelo que eu vi, ele chama outros inimigos. Mas nada que atua... Ó. Isso aqui... Tem ainda, né? Que eu falei... Mas tá muito melhor, cara. Ainda tem... É... Essa doideira aqui do... Não sei se é porque o jogo tá mais... Devagar, sei lá. O desempenho... O desempenho do jogo não tá... Não tá muito legal não, cara. É... Se ficar com esse desempenho aqui... Eu acho que eu vou preferir jogar no... PC. Não tá ruim não, cara. Olha esse. Não tá ruim não, né? Mas no PC vai ficar... Lisão. Vamos lá. Um inimigo a cavalo. Vamos tentar enfrentar ele. Tem dois, gente. Tem vários ali, né? Você pode fazer uma aproximação furtiva, né? Ó, tem vários... Cavalos aqui. Oi! Você, você ali. Poderia nos ajudar, Cully? Bom, quem é que tá me chamando? Você? Sim, você ali? Deixe de fingir que você não me veja. Por que não tem ninguém que me veja no olho? Eu... Eu não sou tão gato, não sou eu? Bom, tem alguém falando aqui... Que o cara provavelmente tá invisível e... Talvez você precise de alguma coisa, algum item especial pra poder ver... Pra poder vê-lo. Você pode matar esses animais também, né? Animal dando a bolinha do Blanco ali. Vamos ver como é que tá aqui. Andar nas pedras, no bug. Tem um cara ali... Vamos ver se eu consigo ir na árvore, né? Essa árvore... Não sei se ela tá ali ou ela tá mais longe... Mas vamos olhar naquele cara ali... Ver se a gente consegue enfrentar ele. Tá maneiro o jogo, mas... Tem uns stutterings aqui... Que precisam ser corrigidos. Não... Porra... Porra... Tá... Beleza... Aqui eu uso... Caralho... O maluco pulou por cima de mim, cara. Caralho... Maneiro... Maneiro... Maneiro, né? É... Não sei se eu conseguiria matar ele agora não, né? Posso dar minha corrida louca, frenética. Acho que até dá pra matar ele, né? Se eu for mais... Se eu for persistente. Se eu for persistente. Morrer... Caralho... Bugadaço, né? O maluco... Bom... Maneiro, cara. Tô achando maneiro. Vamos dar uma olhada aqui, né? Já que a gente tem essa parada pra salvar aqui... Vamos dar uma olhada nesse bichinho aqui da caverna... Eu acredito que essa parte aqui represente... É muito pouco o jogo... Lobinhos... Porra... Vai lobinho, vai lobinho... Caralho, lobinho dá soco, mano. Vai ser diferente? Vai ser diferente? Caralho... Isso aqui era o porco do loguinho... Isso aqui era o porco do loguinho... Por que... Eu tô achando que o jogo tá... Um pouco escuro... Caralho, nem vi o loguo aqui, ó... Vamos lá... Mais... Reino... Mais... E aí... Mais... Que bom... Bem, bem, bugadinho, né? Contempla a valentia... Tá. É, eu tenho duas paradas pra encher o sânico de novo, né? Aqui a mensagem tá voando... Pô, esses fantasminhas são muito chatos, né, cara? Que ficam aparecendo no jogo. Vamos ver isso aqui. Isso aqui deve ser um inimigo, né? Caralho, pensei que fosse menos ataque. Quebrou minha defesa, filha da puta. Maneiro, maneiro, maneiro. Gostei desse inimigo aqui. Gostei desse inimigo aqui. Bom, interessante que o jogo já tá em português também aqui, né? Mas é aquela parada, cara. É... Eu esperava que ele tivesse rodando liso, liso, liso. E... E... Nas próprias gameplays que a gente tinha visto... A gente tinha percebido que... O gráfico era muito mais... É... Dark Souls... É... 3... Do que... Demon Souls Remake. E... E... Eu estava esperando... Vamos ver. Não perdemos... Sangue. E eu estava esperando muito mais... Um... Demon Souls. É... Porra, cara... É uma... Uma... Lavadeira, cara. E aí... Eu estava esperando muito mais... Um Demon Souls. Só que a galera tá falando... Ah... Baltar... Mas não é nova geração. Baltar... É Croigen. O Demon Souls é nova geração. O Demon Souls é exclusivo. O Demon Souls tem o dedo do sonismo. Beleza, né? Então... O Demon Souls não é da From Software. É da Blue Point. Foi a Blue Point que fez. Beleza, então dá o game na mão da... 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 Blow Point, né? Pra fazer o da nova geração. Mas tá bonito, cara. Tá bonito. Falta um... Pouco mais de... Tem um bichão ali embaixo, né? De... Três meses pro jogo sair. E vai ser um jogo que eu vou jogar... Mas eu vou jogar... Muito. E até... O... Olha ali as folhas ali, ó. É, isso aqui... Isso aqui é foda. Não adianta você pedir pro cara fazer um... Um Drake aqui, né? Pra ver se você tirasse a arma. Tira a arma e o cara se pendura aqui, né? Não, mais fácil fazer pelo bug. Vamos ver se eu pulo aqui se eu vou perder sangue. Não. Vamos ver se ganha alguma coisa. Ganha graça. Tem um bichão ali embaixo. Que eu não acredito que seja um boss. Tem uma caverna ali. Cara, deve ter muito lugar pra explorar. Vamos ver esse bicho aqui qual é dele. É grande ele. É um bicho normal. Ele fica tampando o rosto. Provavelmente deve tomar mais dano no rosto. Defendindo e perdi sangue. É, não deve ser... Porra, eu rodei ali em cima dele. Ele matou. É, não deve ser muito difícil matar não, cara. Também. É, jogando com paciência aqui. Talvez consiga matar... Ele. Bom, pessoal. É... Gostei... O jogo. Quero jogar mais. Quero poder... Iniciar aqui a minha... A minha... Campanha. Não sei se vão ser só aqueles personagens ali. Se vai ter mais coisa. É... Mas eu não quero... Não quero... Sei lá. Ficar descobrindo as paradas aqui. Pra quando sair o jogo eu já saber onde tá tudo, né. Debulhando a demo. Não. Eu quero ter a... Experiência completa quando o jogo... Sair. Até porque eu acho que algumas coisas ainda vão melhorar. Como, por exemplo... É... O desempenho. Do jogo. Aqui é onde tem... Um... Carinha, né. Porque você fosse um sapo. Tá. Aqui fala do mapa e tal. Tá. Sobrefala. Eu sou um dos nomadistas. Vendendo as paradas como eu viajo. A terra foi pintada por maldade... Desde o caixão da Elden Ring. É apenas tarnado como você. Que mantém as coisas do que se esclare. Vamos dizer que você é um cliente muito bem. Bem-vindo, cliente. Você sabe... Se você puder descartar as runas... Você deveria comprar um kit de crafting. Um kit de crafting te permite... Para você fazer coisas básicas de seu próprio. É essencial, realmente. Se você deseja sobreviver aqui... Para qualquer duração. O kit custa uma bunda. E eu admito que eu tomo meu corte. Mas o importante é que você sobreviver. Cada cliente custa. Depois de tudo. Então agora a gente tem um kit de... Um kit de sobrevivência. Mas é de forja. Você pode gastar runas e pedras para forjar. Maneiro. Maneiro. É a mesma coisa, né? Aquela porra de botar tua arma mais uma e tal. Agora, pessoal. É... Realmente em relação ao gráfico do jogo. Eu esperava mais, né? Já tinha visto assim... Achei que fosse a gravação... Dos caras, né? A gente sabe que a gravação do BR e do Max... É uma qualidade absurda. Mas eu achei que a gente pudesse ter dado mole em alguma coisa. Só que... Realmente não, é. Ó... Se eu olhar em baixa qualidade, ó... Sabe quando eu jogo jogos no Series S? Que eu falo... Ah, pô... Aquela textura ali tá estranha. Por exemplo... Gears, né? Que eu falei isso. Fala, pô... Se tu comparar com o PC... Você nota que algumas coisas são de baixa qualidade. Por exemplo, aquela construção ali... Você consegue notar que as texturas não tão maneiras de longe e tal. As pedras... É lógico que tudo isso... É... Num mundo aberto... É muito mais complicado. Só que eu esperava uma definiçãozinha melhor, né cara? Né? Eu esperava uma definiçãozinha melhor. Se eu tiver a oportunidade... É... Eu vou ver se eu jogo no... No... No PC. No PC eu sei que vai tá lindão, bonitão... Que acredito eu, né? Bugadão também, né? Lindão, bonitão, bugadão... Mas o desempenho vai... Sei lá... Pelo menos aqui no PC que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que vai ser... Melhor. Será que... Tem barco? Ou ele nada? Vamos dar um pulão aqui pra ver se a gente morre? Perdemos sangue. É, mas dá pra ver que a gente tem uma tolerância muito alta, né? Aos pulos. Dark Souls que pula, né? Se pelo menos eu tivesse uma ponte... É, então não... Ele não... Ele não... Caralho, é uma foda, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha... Olha... Ele parece que demora pra carregar, né? Demora pra carregar... É, mas tá até no Stuttering, cara. Tá até no Stuttering, tem algumas cadinhas de quadro. Pode ser que isso incomode algumas pessoas. Não vai incomodar os jogadores do console. Mas ainda assim, eu acho que... Ficou devendo em... Muito mais na definição, né. Não está... A imagem não está tão definida. A resolução parece ser algo entre... 1080p e 1440p. No PC você resolve isso botando em 8k, né. Vamos tentar... Dar um Paral. Eu não sou muito de Paral, né. Não consigo dar Paral. Eu já fazia isso mesmo no C-Killys. Não. Mas... Na Dark Souls eu nunca uso isso. Então pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí. Eu vou... É... Eu posso... Posso... Dar uma olhada de novo. Mas eu não quero ver muito não. Eu só queria colocar minhas mãos aqui. Para poder sentir um pouquinho... O jogo. Então... Coloca aí nos comentários o que você achou. Disso aqui. Se você esperava mais. O que você achou dos gráficos. O que você achou da ambientação. O que você principalmente está esperando do Elden Ring. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop. Se você for comprar um PCzão para rodar o Elden Ring. E se você for comprar um console de nova geração. Seja o Xbox. O Playstation 5. O Series X. O Series S. Comprar no link da Amazon. Você vai estar ajudando o canal. E ajuda muito. Qualquer coisa que você compre lá na Amazon. Ajuda demais. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui.